Através, através do presidente Adilson Barbosa, as colegas vereadoras, Ana Matos, Patrícia Brancil, meus colegas e pais, ao público em geral, à força policial que aqui se encontra, minhas senhoras, meus senhores, estamos num momento de confraternização e como muitos aqui já falaram, eu também me comprado com vocês, dizendo o seguinte, recitando rapidamente o Salmo 133, o que é que os nossos irmãos vivem em união. Esse ano foi um ano ímpar, mas foi um ano importante e nós devemos aprender com erros e a ser. Não sou o dom da verdade, dou minha irmã a palmatória, acredito que errei, mas se errei, não foi um dom, eu errei, tentando acertar e acredito que, do todo, o mandato do ex-seguirino Cesar, esse que vos fala, ele procurou como fiz em campanha, visitando mais de 600 domicílios, mais de 600 lares, e ali, assumindo o compromisso do nosso mandato, ajudar o prefeito que o povo de Moreno elegesse. E assim, estamos cumprindo a nossa promessa. por quê? Porque também acreditamos no prefeito que o povo escolheu e não acredito que vá mudar de rumo porque a casa foi organizada, estamos vendo aí as ordens de serviço sendo assinadas e tiro agora, nesse momento, o foco do nosso município chamando a atenção de todos, de todos, que a nossa presidente Dilma Rousseff assinou o ato, assinou o ato para que o ato metropolitano que vai passar em nossa cidade e vai ser o grande elo de progresso por quê? Porque vamos ficar a 25 quilômetros do Porto Suado e, consequentemente, vamos vamos entrar na roda do crescimento e com a nossa bandeira, senhor presidente, da nossa cidade, diz, paz e progresso, com certeza, o progresso estará se instalando em nossa cidade, em nosso município, com a construção e instalação de fábricas e assim, os nossos concidadãos terem a oportunidade, a oportunidade de trabalhar, porque isso dignifica o homem. Sabemos que o prefeito foi obrigado, porém, demitir muitos chefe de família, mas, essa oportunidade de voltar ao mercado de trabalho era estar se avizando, senhor presidente, com as instalações das barcas no nosso município. nesse momento de confraternitação, eu quero desejar ao mais humilde trabalhador dessa casa, o mais humilde serventuário, fóruns de um feliz Natal e um próspero ano novo. Extensivo a todos aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando no moreno.com moreno.br com o nosso amigo Val e através das Verdes Colinas que estamos escutando em nossa cidade. E frisando, o primeiro partido que me filiei foi o Partido dos Trabalhadores para 2004 e para o Partido Comunista do Brasil. E a convite dos companheiros a ser ter o desafio de voltar ao Partido dos Trabalhadores, senhor presidente. E eu acho que a missão foi cumprida porque na última eleição na última eleição o Partido dos Trabalhadores aliou-se com o PSOL e esse que vos fala foi o mais votado da coligação PT e PSOL. E agradeço nesse momento verdadeiramente a todos os morenenses pelo nosso voto. Agradeço pelo voto da coligação e acreditando no Partido dos Trabalhadores que a nossa presidente seja reconduzida porque é o melhor para o Brasil. Muito obrigado a todos. É só. Convido o vereador Miraco Neves para presenciar o seu diploma ao vereador CBF Senado. Senhor presidente isso com um gesto que acredito estou emocionado que marca todos que aqui antes passaram a receber e os que vão receber. Que Deus abençoe seu presidente a sua administração. Agradeço também a pessoa do doutor Ronaldo nosso contabilista que ali está ao lado de Sérgio para que possamos marcar a nossa história da nossa cidade senhor presidente. com a administração do poder legislativo transparente com ética e com compromisso. E com a última palavra da nossa bandeira com progresso. Muito obrigado presidente.